Estamos de volta com o Muito Mais aqui na telinha da Band, continue participando do nosso programa facebook.com.br muito mais band no instagram arroba muito mais band Agora tem mais um evento que ajetou a nossa região no Muito Mais da Semana, confere agora junto comigo, rodou! Taeme, Thiago, aqui em São José, o que acontece na balada? Fica na balada, Taeme? Fica na balada, com certeza! Bom, a gente tá muito feliz, né? A música de vocês é uma das mais pedidas aqui, tanto na Band FM como na Nativa FM Como é que vocês estão sentindo essa repercussão dessa música que pegou, hein? A gente fica muito feliz, né? Porque a gente faz tudo com muito carinho Todos os passos que Taeme, Thiago dá, é feito com muito carinho e esperando essa repercussão mesmo, né? E claro que a gente não esperava que fosse tão grandiosa essa música, né? Ela virou um hino das baladas, dos baladeiros e hoje não pode faltar nos shows, né? Com certeza! Fica linhadinhos na agenda, ó, no taeme-thiago.com.br Lá tem tudo certinho e a gente espera vocês no nosso show! Dois sucessos bombando na programação, tanto da Band FM como da Nativa Aquilo Vale! Poeira na Lua! Fala um pouquinho pra gente dessa música, Marcos! Eu acho que a Poeira a gente lançou querendo seguir a linha da domingo de manhã Trazendo coisa diferente pro mercado, letra que abranja uma situação diferente Que a pessoa tem que parar e prestar atenção pra entender o que tá se falando na música E uma melodia diferente também É uma música que tem trazido muita alegria pra gente Poeira na Lua tá estourada, graças a Deus, em todo o Brasil! Realmente, no nosso programa é uma das músicas mais pedidas no horário, a gente tá muito feliz Mas 1% explodiu, né? Vocês tinham essa expectativa de explodir tanto com Wesley Safadão? A gente sabia que a música era muito boa, né? Comercialmente falando Ela tem um refrão bem apelativo comercialmente Eu acho que ela cresceu muito com Wesley Safadão, que tá muito forte no mercado E o Fernandinho foi perfeito no arranjo que ele fez Ele não foi 99% não, ele foi 100% perfeito no arranjo Eu acho que é um momento bom da gente também Desde domingo de manhã, nas rádios Juntou com um cara que tá super bem também no mercado, que é o Wesley Safadão Que hoje é um dos maiores artistas do Brasil Essa união deu muito certo E uma música que tem uma ideia diferente do que tava no mercado E agora aqui, na festa da Band, eles Bom gosto! E aí, meninos? Fazendo o show o tempo todo, né? Graças a Deus, muito, né? A gente tem uma agenda um pouco curta A gente conseguiu comparecer na festa do lançamento da Band Estamos super felizes de conseguirmos arrumar um tempo na nossa agenda Mas a gente não poderia deixar de faltar A gente tá fazendo parte desse encontro maravilhoso aqui Bacana! Bom, continuamos aqui na cozinha Já tá pronto aí o brigadeiro, né, meninos? Tá no ponto já Aquele ponto de brigadeiro tradicional que todo mundo sabe como funciona Bacana! Então nós vamos enrolar esse brigadeiro Enquanto a gente enrola, tem uma dica muito bacana da Josefine Noivas No especial Noivas Hoje, casamento no campo Rodou! A 7 no look Oferecimento Josefine Noivas A pura arte da perfeição Oi pessoal, tudo bem? Eu tô aqui com a Carla da Josefine E pintou uma pergunta bem legal em nosso face A Aline Souza de Cachoeira Paulista, ela vai casar no campo, na Fazenda da Família Que dica que a gente pode dar pra Aline, Carla? Primeiro Aline, você já conhece o ambiente onde você vai casar Que é uma fazenda da família Que é fundamental, conhecer o ambiente Fundamental E cima disso você vai poder escolher seu vestido perfeitamente Pouco volume Se você optar por uma calda, que seja uma calda leve Isso aí Ou então a opção da calda removível Que também é super legal Fica super legal Ela pode, durante a cerimônia, usar a calda, depois tira Super confortável na festa Dá o efeito das fotos, da filmagem Trabalho e renda, renda é maravilhoso pra se casar no campo Isso aí, perfeito Então, tem uma dúvida, mande um e-mail pra gente E acerte no look Acerte no look Oferecimento Josefine Noivas A pura arte da perfeição Bacana essa dica da Josefine Noivas De volta aqui na Cozinha, meninos Vamos agora comer o frango? Opa, lógico Então vamos lá Enquanto a gente prepara o frango aqui pra gente comer Vamos relembrar a receita do frango E também a receita do brigadeiro Rodô, agora, aqui no Muito Mais Temperar os frangos e deixar marinando por 30 minutos Rechear com presunto e queijo e enrolar com fatias de bacon Levar ao forno por aproximadamente 40 minutos Servir em seguida e bom apetite Brigadeiro de cachaça Acrescente a manteiga, o leite e a cachaça Mexa até dar o ponto de brigadeiro E sirva ao esfriar Bacana relembrar a receita de hoje Receitas fáceis de fazer pra você fazer em casa Quais são as dicas pra quem quiser alterar algum desses ingredientes? É muito simples esse frango Então assim, se a pessoa quiser Em vez de colocar queijo e presunto Pode colocar gorgonzola Enfim, tem diversas opções Eu acho que o mais importante da cozinha é ser criativo Então se quiser colocar uma pimentinha Tem pimenta nesse? Esse não tem muita não Mas tem um pouquinho Vamos ver, né? Porque a cozinha é pra macho, né? Agora é a hora da verdade aqui no programa Você sabe que se não tiver bom, eu vou falar Eu não sou igual na Maria Braga, não Que faz humm, eu não faço não Não, eu fico em cima da mesa Boa, boa Vamos lá Olha lá, André, ele come bacon, tá vendo? É, ele come bacon Você fica malhando o braço aí, você comendo só proteína, sem gordura Não, mas é importante, né? Essa é a felicidade da vida, né? Bacon é vida Enquanto eu vou falando, convida quem tá em casa Pra acompanhar vocês nas redes sociais, por favor Bom, mas se você comer dois pedaços, eu vou saber que ficou bom Dá uma enrolada Pra quem quiser curtir o Cozinha Pra Machos A gente tá no Instagram, arroba Cozinha Pra Machos Tá também no Facebook, Cozinha Pra Machos Oficial E o nosso canal no YouTube Youtube.com barra Cozinha Pra Machos E agora a gente também tá aqui no Mais Você Não é isso? Não, é muito mais Muito mais Você tá vendo como é que é a pessoa, né gente? Mas a pessoa tá aqui experimentando a comida A produção agora ficou empolvorosa Você conta da Maria Porque ele já tá fazendo propaganda do programa concorrente Meninos, tá muito bom Obrigado, adorei, sensacional E você não cortou isso ainda? Não, nós vamos continuar fazendo aqui O programa é assim E além dessas dicas que vocês dão Eu queria que você falasse um pouquinho Dessa sua mania de andar por 4x4 Isso é muito legal Conta pra gente Não, isso é uma outra paixão Que é, acho que fazer trilha, enfim, né? E quando a gente faz trilha A gente sempre vai encontrar lugares bons pra gente comer E na região do Vale do Paraíba A gente tem lugares, assim, incríveis A gente tem uma Serra da Mantiqueira que é fantástica Então, acho que fazer uma 4x4 é muito bom Mas se não tem Tem muitos lugares que dá pra ir com carro tradicional Que tem bons, bons lugares pra gente comer Tiago, parabéns por você conseguir trabalhar com esse cara, viu? Difícil, né? Eu quero aprender a fazer foto também Olha, gente Sigam aí os meninos nas redes sociais E agora, antes, eu quero experimentar a sobremesa Porque o frango já tá aprovado Agora nós vamos pra outra receita de hoje Bom, antes você comeu metade do frango É É um bom somente Até o final, na hora que começam a subir os créditos Meninos, obrigado por vocês estarem aqui Antes de acabar meu tempo, vou experimentar Por que que ele ficou claro assim? Brigadeiro normalmente não tem que ser preto? Ah, mas esse é o brigadeiro branco, né? Então ele só foi o leite condensado e a cachaça Que, como nós falamos, como hoje é sábado, né? Dá um gostinho diferente Fica bom, fica bom Bacana, já que vocês começaram o programa de hoje Termina o programa aí pra mim, por favor Que eu vou continuar aqui com ele Então, ótimo Bom, primeiro, muito obrigado, Abel A produção também, sua produção que é fantástica Enfim, a gente ficou muito feliz E parabéns pelo programa E a gente tá à disposição pra quando precisar Então acompanhem Tanto o programa quanto o Cozinha pra Macho Obrigado, valeu, meninos Sábado que vem nós estamos de volta Depois do Tudo com Estilo com a Carme Alvim Você continua participando pelas redes sociais E sabe, de segunda a sexta eu tô ligadinho Na Band FM junto com vocês Às 9h15 e às 3h15 da manhã Até semana que vem Tchau, tchau Vou continuar aqui Tchau, tchau